Leandro é doador assíduo de sangue desde 1999. A pandemia não mudou a frequência com que ele doa. É uma doação que não me custa nada e que vai ajudar muita gente. Pode salvar muitas vidas e ajudar muita gente. Ele ainda não se vacinou contra a Covid-19, mas depois de cada dose, terá que fazer um pequeno intervalo. A Anvisa estipulou um prazo de inaptidão temporária para doação de sangue após a vacinação. Aqueles que tomarem a Coronavac vão ter que esperar dois dias para doar sangue. E quem receber a vacina de Oxford, um pouco mais. Sete dias para voltar a contribuir com o banco de sangue. Nós recomendamos que você que ainda não se vacinou, vá até o Hemocentro, faça sua doação de sangue. E quem já se vacinou, aguarde esse período. Maiores informações, entre em contato conosco pelo telefone 0800-642-0457. Depois de tomar a vacina, se a pessoa apresentar alguma reação, o prazo deve ser estendido, até desaparecerem os sintomas. Essa hematologista explica que é um vírus muito novo e de efeitos ainda desconhecidos. Embora não seja transmitido pelo sangue, ela lembra que quem teve Covid também tem que esperar para doar sangue. Você tem que esperar pelo menos um mês, um mês a três meses, dependendo do caso, para doação de sangue. Na verdade, é para proteger o doador e o receptor também, né?